Olha só quem é o novo narrador do SBT. Depois de anos e anos e anos nas nossas televisões narrando pela Rede Globo, Kleber Machado assinou um vínculo contratual com a emissora do Silvio Santos. Desde que ele saiu ali da Globo em março, ele chegou a fazer trabalhos em outros canais, né? Ele narrou o Campeonato Paulista pela Record, ele narrou ali a Copa do Brasil também pelo Prime Video no streaming. Mas foram todos os contratos pontuais, contratos de um jogo ou de uma competição só. Agora não. Agora o Kleber Machado é contratado, é um funcionário do SBT e vai participar aí ao longo do seu contrato das transmissões esportivas do canal que tá investindo cada vez mais no futebol. Hoje o SBT, ele é dono dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana e também da Champions League e da UEFA Europa League. E o Kleber Machado, obviamente, a partir de agora vai narrar os principais jogos dessas competições. Ele vem pra ser o narrador de número 1. E além dessas competições que o SBT já tem, eles estão nos bastidores brigando pra ter outras. Como, por exemplo, o SBT tá participando da licitação pra tentar comprar os direitos da Copa América do ano que vem, que vai acontecendo nos Estados Unidos. Em 2025 também acaba ali o contrato da maioria das equipes com a Rede Globo e o SBT vai entrar na licitação pra tentar pegar os direitos de alguns torneios, de alguns clubes do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, tudo isso foi colocado ali na mesa pra conseguir convencer o Kleber Machado a parar de fazer esses trabalhos pontuais e fechar de novo de vez com uma emissora. O que você achou desse novo reforço do SBT? Eu, particularmente, gostei bastante porque eu curto o estilo de narração do Kleber Machado. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e já me segue aí. Eu faço vídeos de futebol todos os dias e é aqui mesmo nesse perfil. Eu faço vídeos de futebol todos os dias e é aqui mesmo.